Cães aprendem o tempo todo, cães aprendem o tempo inteiro. Cada interação que o seu cachorro tem com você, ele vai aprender alguma coisa. Mesmo que você não esteja treinando, mesmo que você não parou e tem um petisco na mão e agora é hora do treino, pra ele, toda a interação, ele vai aprender algo. Não adianta, se ele tiver sucesso fazendo alguma coisa, ele aprendeu alguma coisa. Se ele tentou algo e não conseguiu, ele aprendeu a não continuar fazendo esse comportamento. Então o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês que não existe idade, não existe momento correto, não existe tempo, não existe idade. Agora é a hora de você treinar o seu cachorro. Independente se ele seja filhote, adulto, idoso, independente de qualquer coisa, se ele tá vivo, agora é hora de você treinar ele. Os cães aprendem o tempo todo. Eu trouxe aqui um caso de um aluno meu, de consultoria à distância, a Duda. Ela é uma cachorrinha idosa. A tutora me contratou pra gente fazer melhorar a amizade dela com uma cachorrinha nova que tinha chegado na casa. A maioria das pessoas pensa que pelo cachorro ter idade mais avançada, pelo cachorro já ter vivido mais de 10 anos, o cachorro não é capaz de aprender nada. Gente, isso não é verdade. Cachorros idosos, cachorros adultos, podem aprender e aprendem muito bem. No caso da Duda, foi bonito demais de ver. Antes, ela latia muito nos passeios, ela latia muito no veterinário. Ela tem que ir praticamente toda semana no veterinário fazer um procedimento. Então, a tutora dela me contava que quando ela chegava lá, ela queria sair correndo. Ela queria fugir. Ela latia pra todos os cachorros. Ela não ficava quieta. A tutora dizia que era um desespero. Nas últimas semanas, eu fiquei muito feliz observando. Ela mostrou a Duda, 13 anos, deitadinha, no fica, quietinha, focando na tutora, olhando pra ela. Enquanto passava cachorro, passava pessoa, enquanto a tutora tava pagando a conta na clínica veterinária, a cachorrinha ficava quietinha. A tutora me mandou mensagem super surpresa, super alegre. Gente, a gente tá falando de um cachorrinho idoso. As pessoas pensam que só porque viveu 13 anos, o cachorro não é mais capaz de aprender nada. Claro que é. Enquanto ele tá vivo, cada interação que ele tiver com você, ele vai aprender algo. O que foi que a gente fez nessa situação? A gente melhorou a comunicação da tutora, da família, com ela. A comunicação ficou mais clara. As coisas que ela precisava fazer, as coisas que a tutora valorizava, ficaram mais claras na cabeça da cachorrinha. Antes, ela latia em casa mesmo, pra conquistar a ração dela. Ela ficava latindo, por exemplo, no armário da ração, na hora da refeição. E os tutores, sem saber, é claro, davam a ração. Então, ao longo do dia, esse latido tava sendo reforçado. Em outras situações, claro que ela ia usar um comportamento que tava reforçado. Então, ela usava esse latido em outras situações do dia a dia. A gente começou a mapear os comportamentos que a gente não queria que crescessem e inseriu vários outros comportamentos novos que a tutora gostaria que crescessem, que permanecessem. Então, eram comportamentos que ela nunca tinha aprendido antes, em 13 anos de vida. A gente ensinou vários e ela começou a oferecer esses comportamentos, porque estavam mais recompensados no momento. Então, a gente eliminou a chance dela ganhar algo que ela queria, fazendo comportamentos que a gente não queria. E reforçou muito comportamentos novos. Isso fez ela mudar de uma cachorrinha medrosa, que latia muito, que era considerada impaciente, pra uma cachorrinha calma, que esperava, que olhava outros cães e não latia. Então, a gente ficou muito feliz com essa evolução. Eu trouxe esse caso justamente pra te mostrar que cães adultos, cães idosos, também são capazes de aprender. Não queira só focar em filhote. Claro que filhote já deve ser adestrado, já deve ser educado também. Mas isso não é exclusividade de filhotes. Qualquer cão, em qualquer idade, pode começar a aprender, se nunca aprendeu. Não fique focado nisso, na questão da idade. Se não é filhote, ah, perdi o tempo e não vou mais adestrar. Os cães são totalmente adaptáveis. Eles se adaptam muito rápido a mudanças. E, principalmente, aos comportamentos dos tutores. Aí, eu já trago, e eu trago pra vocês um outro relato, pra justificar, pra mostrar isso, que é um outro aluno meu, que era o chamado Simba. Ele também era um cachorrinho considerado muito ansioso, muito elétrico, que não parava calmo de jeito nenhum. Quando a gente começou a observar o que que acontecia, a tutora também fazia muita festa, reforçava muito esses comportamentos, que ela não queria que continuassem, mas ela reforçava sem querer, sem entender. Então, na consultoria, ela passou a entender aonde que ela estava reforçando. A gente passou a eliminar esses reforços em comportamentos que a gente não queria. E a gente começou a treinar, mas ele era bastante ansioso, bastante elétrico. E começamos a treinar, e a gente foi começando a observar mudanças, mas mudanças bastante lentas. Presta atenção, o que que aconteceu no período que a gente estava treinando? A avó da tutora faleceu. Então, você já imagina, quando a gente perde um ente querido, com certeza, a gente vai ficar mais triste, vai ficar muito triste, vai ficar mais para baixo. A nossa interação com o cão, com certeza, vai mudar com outras pessoas, vai mudar. Gente, deu três semanas, mais ou menos, de uma consultoria para outra. A mudança foi radical. Lembra que nas primeiras consultorias, a tutora não conseguia acalmar o cachorro. Era latindo para tudo, era muito ansioso, era muito nervoso. Três semanas depois, após o período de luto, depois desse período que a tutora ficou muito triste, parecia outro cachorro na consultoria. A tutora agora estava preocupada, porque o cachorro não queria mais brincar, não queria mais treinar. Não latia mais, não estava mais ansioso, não estava mais brincando. O que que eu quero que vocês vejam? O que que foi que mudou? Foi o comportamento da tutora. Antes, ela mesmo disse que ela era ansiosa, que ela fazia muita festa. Então, todos os comportamentos ela reforçava. Nesse período, que ela ficou um pouco triste, bastante triste, na verdade, o cachorrinho vinha igual ele vinha antes, e o que que acontecia? Ele não era reforçado. A tutora não estava com ânimo para brincar com ele. A tutora não queria falar, interagir com ele. Ela estava calma, estava triste. Então, todos esses comportamentos não foram reforçados. O que que aconteceu? O cachorro foi ficando mais calmo, foi dormindo mais, foi relaxando mais, foi vivendo outras experiências. Então, ele mudou, mas em consequência, do comportamento da tutora. E nesse caso, foi um período muito curto, porque foi muito drástica a mudança da tutora. Eu sempre digo isso das cão-lônias que a gente faz aqui em casa. A cão-lônia é um período de 7 a 15 dias, que a gente traz cachorros de clientes, cachorros de seguidores para a nossa casa, e os cães passam uma semana aqui brincando, socializando, treinando. A mudança de comportamento, em muitos casos, também é gritante. Por quê? Porque há uma mudança muito brusca na rotina e nas experiências que o cachorro está vivendo. Então, como eu disse, cachorro se adapta muito rápido ao meio. A gente consegue observar mudanças só de mudar o nosso comportamento, só de mudar o ambiente. Então, presta bastante atenção no seu comportamento, se você quer mudar o comportamento do seu cachorro. Não pense que o seu cachorro vai aprender somente naqueles 15 minutos que você pegou um petisco, sentou no chão e vai ensinar truques para ele. Não é somente nesse momento que ele vai aprender coisas. Então, durante o dia inteiro, ele vai estar aprendendo muita gente a falar agora eu vou treinar o meu cachorro, vou ensinar o senta, o deito, fica. Fica ali 15 minutos intensivo treinando o cachorro. O cachorro fica que faz uma beleza. Mas, o que acontece nas outras horas do dia? A pessoa não se importa com o comportamento do cachorro. Não vê o que ela está recompensando, os comportamentos que ela está reforçando. Então, o que é que vai prevalecer? Com certeza vai prevalecer o que a pessoa está reforçando mais ao longo do dia. É claro que você pegar, sentar o momento do dia com o seu cachorro para focar em construir comportamentos é maravilhoso. É preciso, é recomendado. Eu recomendo muito que você tire um tempo para você ensinar comportamentos novos para o seu cão. Para você estimular ele mentalmente. Mas, não esqueça das outras horas do dia. Não esqueça que, para ele, o dia inteiro é um treino, é um aprendizado. Não foque somente nesses 15 minutos, 20 minutos, meia hora que você treina nele. Porque, toda interação que você tem com o seu cachorro, deve ser pensando no que é que ele está aprendendo com isso. Se o seu cachorro está latindo muito, pode ter certeza que, em algum momento, ele está sendo reforçado por isso. Se o seu cachorro está pulando muito, pode ter certeza que você está reforçando esse comportamento sem você perceber. Senão, esse comportamento não estaria se repetindo. Se ele está se repetindo, é porque ele está sendo reforçado. O cão tende a repetir comportamentos que ele obtém sucesso. Então, se você vai treinar ele e ele tem sucesso sentando, se quando ele senta, ele ganha um petisco, a chance dele sentar vai ser muito maior. Se você vai treinar ele, esses dias uma seguidora me mandou um vídeo falando isso. Ela não sabia porque o cachorro dela ficava latindo na brincadeira. Ela foi lá e me mandou um vídeo. No vídeo, o cachorro estava latindo, latindo, latindo e ela jogava a bolinha para esse cachorro. Então, ela estava recompensando o latido sem nem mesmo perceber. Se o cachorro estava sendo recompensado por latir, em outros momentos ele também estava latindo. Esse caso aconteceu, foi na semana passada. Quando essa seguidora parou de recompensar o latido, não jogava mais a bolinha para o cachorro. Quando o cachorro estava latindo, o que acontece consequentemente? O cachorro para de latir para conquistar a bolinha. Então, você ensina um outro comportamento para ele conquistar a bolinha que ele está querendo. Se latindo, ele não vai ter sucesso, mas apresentando um outro comportamento ele vai ter o sucesso. E o que é o sucesso nesse momento para ele é conquistar a bolinha que ele está querendo. Então, ele vai tender a fazer o comportamento que leva ele ao sucesso. Se sentar que faz isso, ele vai sentar. E se ele, cada vez mais, quando senta, ganha a bolinha, a tendência é ele acreditar nesse comportamento. A tendência é ele acreditar que sentar faz ele conquistar as coisas. Então, em outros momentos que ele queira alguma outra coisa, também é capaz dele sentar. É muito mais provável que ele sente. Assim como quando o cachorro estava latindo, ele estava latindo para outras situações também. Mais um caso mostrando como que as nossas atitudes interferem demais no comportamento do cachorro. Eu também tenho um aluno que ele faz aula com a tutora e com o filho da tutora. O filho da tutora é mais participativo na aula. Então, ele vai na aula, ele sabe fazer os comandos, o cachorro já entendeu uma forma de comunicação. A comunicação com ele já está muito mais avançada. Ele já consegue se comunicar bem melhor. Ele já pede para o cachorro sentar, deitar, ficar, tem palavras de liberação. E toda a comunicação no passeio acontece. Então, a relação está muito boa. A confiança e a comunicação estão ótimas. Não é porque o cão aprendeu a se comunicar com ele, que ele vai fazer todos esses comportamentos perfeitamente com a tutora. Por quê? Porque numa comunicação existem dois lados. Se o cachorro está aprendendo a se comunicar, mas a tutora não aprendeu a forma de se comunicar com o cão, é claro que o cachorro não vai fazer os comportamentos. É claro que ela também precisa aprender a se comunicar com ele. E foi isso que estava acontecendo. Com o menino, com o filho dela, o cachorro estava mil maravilhas, obedece, vai no passeio, senta, deita, fica. Ela pegou o cachorro, levou para uma praça, achando que o cachorro ia obedecer mil maravilhas. Mas é claro que não, porque ela não sabia dar os comandos. Ela não sabia se comunicar com o cachorro. Então o cachorro olhava para ela e continuava fazendo o que ele queria. E quanto mais ele fazia o que ele queria, mais ele entendia que com ela, ele podia fazer o que ele queria. E o que aconteceu nesse caso? Agora existe o dia para eu treinar com o menino e existe o dia para eu treinar com a tutora, com a mãe dele. Por quê? Porque os tutores também precisam aprender a se comunicar com o cão. Eu falei para ela, ela disse, Ah, eu soltei ele e eu chamava ele no comando vem, eu mostrava o petisco e ele não vinha. Eu falei, claro, você não treinou isso. Você não treinou nem em casa, nem em um local de distração, nem na garagem. Você já quis levar ele para o... Ele estava brincando com um monte de cachorro e ela queria que ele viesse no comando vem. Então ela já começou no nível máximo de distração, que é o cão brincando com um monte de cachorro e ela chamar no comando vem e ele vir. Se ela quer que ele obedeça, que ele atenda o comando vem nessa situação, primeiro ela tem que começar pedindo vem em casa, depois na garagem, depois na rua de casa, depois com uma outra distração. Para depois pedir numa praça, com um cachorro se divertindo muito. Tem que ser treinado. Então não é porque ele está sendo treinado com um adestrador, com o filho dela, que com ela ele vai obedecer mil maravilhas quando pedir. Não. Todo mundo tem que treinar. Por isso eu sempre digo e reforço a importância da participação da família inteira nos treinamentos. Porque se uma pessoa só treinar, o cachorro vai aprender a se comunicar com essa pessoa. Ele aprende, ele se adapta. Se com essa pessoa isso aqui está funcionando, eu vou repetir isso. Se com a outra pessoa funciona outros comportamentos, o cachorro repete outros comportamentos. Cachorro é muito inteligente. Ele consegue entender o que funciona com cada pessoa. Por isso que tem gente que fala, ah, o meu cachorro faz isso comigo, ele pula em mim, ele me morde. Mas com a minha mãe, com o meu pai, não faz. Por quê? Porque você reforça. Seu pai e sua mãe não reforçam. Então o cachorro entende, o cachorro aprende. Pensando nisso, eu te proponho um exercício. Pare essa semana e se observe. Observe seu cachorro. Observe os comportamentos que o seu cachorro está fazendo, que você não gostaria que ele estivesse fazendo. E observe nessa situação o que você tem feito. Observe os comportamentos que o seu cachorro faz, que você adora. E também observe nessa situação o seu comportamento. Mapeie isso para você ver aonde que você está reforçando. Ou por que é que esse cachorro está fazendo esse comportamento e aonde é que ele está sendo reforçado. Pare e pense. Que atitudes você pode fazer diferente para que o seu cachorro também mude o comportamento dele. É nítido. Quando você muda, quando muda tudo, quando muda toda a rotina, o cachorro muda também. Se ele não está sendo mais reforçado num comportamento, esse comportamento não vai mais se repetir. Então presta bastante atenção no seu cachorro. O que você não gostaria que continuasse acontecendo? O que você pode fazer para mudar isso? Eu sempre digo e repito isso para os meus alunos. Todo comportamento errado que você acha que o seu cachorro está fazendo, a culpa não é do cachorro. Não foi o cachorro que escolheu ir para a sua casa, escolheu viver num apartamento e numa casa. Você que trouxe um cachorro para a sua casa. Então você que é responsável em ensinar as regras da sua casa. E ensinar os comportamentos que você gostaria que ele fizesse. Você que precisa ensinar isso para que a interação de vocês seja cada vez melhor. Então independente se você tem um cachorro filhote, se tem um cachorro adulto, se você tem um cachorro idoso. Agora, hoje é o momento de você treinar ele. E não fique focado somente em pouco tempo durante o dia. Você pode surpreender o seu cachorro ao longo do dia. Não precisa somente dar o petisco, dar a ração sempre naquele mesmo horário. Por exemplo, você pode deixar um petisco escondido em cima de um armário. Aí você pode olhar para ele e pedir, senta. Não é a hora de treino. Não é você não pegou a petisqueira, não fez todo o ritual que você faz antes de treinar. Simplesmente você estava na cozinha e pediu um comportamento para ele. Pediu senta, sem você estar com nada na mão. Aí quando você pedir senta ele vai olhar meio desconfiado para você. Eita, opa, que história é essa? Você me pedindo um senta, mas não é a hora de treinar. Aí muitos cachorros começam a sentar em câmera lenta, meio desconfiado. Você fala, muito bem. Pega aquele petisco que estava aqui guardado e premia ele. Faz uma surpresa para ele. Se isso acontecer repetidas vezes, toda vez que você pedir um comportamento para o seu cachorro, ele vai oferecer esse comportamento porque você surpreende ele. Porque você reforça esse comportamento. Não somente naqueles poucos minutos de treino. E sim ao longo do dia. Eu gosto muito de fazer isso para ensinar o comando vem. Por exemplo, o cachorro está distraído na sala, na cozinha. Ele não sabe que é a hora do treino. Você fala o nome dele e fala, pitoco, vem. Nas primeiras vezes ele vai achar estranho. Mas, ele vai. E aí o que você faz? Você surpreende ele. Então ele vai pensar, o que? Nossa, toda vez que ela me pede para fazer alguma coisa e eu faço, eu ganho algo muito bom. Eu ganho algo extraordinário. Então a tendência é ele te ouvir cada vez mais. Porque você reforça os comportamentos que você está pedindo. E já falando no comando vem, quando você for fazer esse treino de surpreender ele, sempre reforce. Nunca queira, quando você for ensinar o comando vem, de repente você precisa prender o cachorro, colocar o cachorro em algum local, ou está passeando e você quer ir embora, não chame ele no comando vem. Porque se você chama o seu cachorro no comando vem, e você prende ele, ele perde o passeio, ele perde a interação com você, a tendência é ele entender que o quê? O vem é um comando que faz eu perder as coisas. E a tendência é o quê? Esse comportamento diminuir. Por quê? Porque não foi reforçado. Então, se você quer treinar, treine reforçando o que você quer. Eu vejo muita gente reforçando o comportamento que não deseja sem querer, e os comportamentos que quer, a pessoa nem dá bola. Então, prestem bastante atenção nisso. Filhote aprende, adulto aprende, idoso aprende. Digo e repito. Antigamente e até hoje, dependendo da metodologia, existem profissionais que não querem treinar filhotes. Mas por quê? Porque utilizam metodologias muito pesadas, muito punitivas. Então, imagine você dando uma punição num filhotinho. Então, o que esse pessoal diz? Ah, não. É melhor que o treino comece a partir dos seis meses, a partir de um ano, porque não quer punir o filhote. Mas, quando você usa metodologias positivas, o filhotinho aprende muito rápido. Imagine um filhotinho curioso, esperto, querendo aprender. Imagine você vai esperar até os seis meses para começar a ensinar e ainda usando aversivo. Eu sou totalmente contra isso. Eu realmente não entendo como é que isso acontece. Quando você pega um filhotinho, o que você ensinar, ele aprende muito rápido, porque ele não tem vícios, ele não tem nenhum comportamento condicionado. Por isso que também dizem que é muito difícil treinar cães com mais idade, cães idosos. Por quê? Porque eles já fizeram os comportamentos por muito tempo. Então, existem comportamentos que já estão enraizados na cabeça do cachorro e ele acredita muito. Então, para a gente reverter, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Por isso, qualquer idade pode ser treinada. Desde o filhotinho pequenininho até o cão idoso. Quando você usa uma técnica positiva, uma forma de se relacionar, onde o seu cachorro confia em você, onde o cachorro sempre está se superando, onde ele está se sentindo bem e confiante, ele quer treinar, ele gosta de treinar, ele vai confiar em você. Agora, se você for usar um método onde o cachorro tem medo de você, onde o cachorro se sente inseguro e tem medo dos treinos, tudo fica muito mais difícil. Então, o treino tem que ser baseado em confiança, independente da idade. Tem que ser baseado em amor, em carinho, em relacionamento, em companheirismo. Para isso que o cão vem para a nossa casa, vem para ser nosso amigo. Então, sempre prefira ensinar o seu cachorro agora e pensando no bem-estar dele, pensando em dar qualidade de vida para ele, pensando em aumentar a autoestima dele, para que ele seja um cachorro sociável, para que ele seja um cachorro educado e seja o seu companheiro. Resumindo tudo, comece hoje a treinar o seu cão. Não fique focado na idade. Se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é idoso, comece hoje. É totalmente possível que ele aprenda, que ele aprenda novos comportamentos, que ele seja um cão educado. Prefira treinar de uma forma positiva, onde o seu cão confia em você, onde ele goste de você, onde ele goste de treinar. O treino tem que ser algo prazeroso para vocês dois. E sempre foque no bem-estar e na qualidade de vida do seu cão. Sempre lembre que o treino, que o seu cão aprende, o dia inteiro e todos os dias. É muito bom ter um período, um horário para você focar ainda mais no treino, mas não se esqueça do resto do dia, porque o resto do dia também está ensinando coisas para o seu cachorro. Então preste atenção. Se o ambiente que ele está vivendo está ensinando mais coisas que você gostaria que se repetissem, ou coisas que você não gostaria que se repetissem. E, principalmente, foque e observe o seu comportamento. O que é que o seu comportamento está dizendo para o seu cachorro? O seu comportamento influencia demais no comportamento do seu cachorro. Então, antes de querer mudar o comportamento do seu cachorro, mude o seu comportamento, mude a sua visão, tenha mais conhecimento para que você consiga, assim, compreender melhor e educar melhor o seu cachorro. Beijos, pessoal! Até a próxima!